Concurso Japorã, Mato Grosso do Sul Sou o Rodrigo, já chega daqui um like e chega mais Então no estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Japorã Por meio da banca IPPEC Anunciou aí um novo concurso público Para o preenchimento de 87 vagas Então, são bastante vagas Acesso digital para maiores informações Atenção também quanto às retificações, aos informativos Que a banca for colocando ali no site oficial Então, para concorrer a uma das chances ofertadas É necessário que o candidato possua escolaridade Entre os níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior Conforme o respectivo cargo pleitado Ao ser contratado, o profissional deve exercer as funções Em jornada de 20 a 40 horas Semanais referente à remuneração mensal Que varia aí entre 1.345 e 32 centavos A 2.692 e 6 centavos Então, se você estiver interessado Acessa lá o site da banca IPPEC E garante sua participação Então, como forma de classificação Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de provas Previstas aí conforme o cronograma do edital Vale ressaltar que os candidatos inscritos nos cargos de motorista Operador de máquina e tratorista Também serão submetidos à prova prática Beleza? E é isso aí, pessoal Passando aqui para lembrar também Que as apostilas já estão liberadas para download Só se acessar o link na descrição desse vídeo Nos comentários E pegue a sua Download liberado Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Eu fui E até o próximo vídeo